Opa! E aí galerinha, todo mundo tranquilo? Olha aí galera, que maravilha que tá o rio Água Limpa! Muito, muito, muito top! Vocês lembram daquele rio que tava seco bem aqui? Pois é, olha aí a todo vapor, olha que top galera! Como eu falei pra vocês, quem tá acompanhando os shorts aí, tá acompanhando a elevação dele aí. E eu falei que ele tampa aquela pedra ali, tá faltando só um tiquinho, certo? Mas só que é o seguinte galera, eu não sei se vocês lembram, mas a última vez que a gente esteve lá no rancho, e eu tô escorregando aqui, a última vez que a gente esteve lá no rancho foi na construção do rancho, que foi nas férias, né, dos meus filhos, que a gente aproveitou e fez a restauração do, melhor dizendo né, derrubamos o rancho, né, e fizemos o novo rancho, só que aí nós não voltamos lá, e aí a gente deixou a geladeira, deixou o nosso fogão e a nossa máquina de lavar lá, o tanquinho, no chão, né, e esse tanto d'água aqui, mais o rio Molha Biscoito, Palmeira, o rio Divisa, o Marreca, o Barreirão, Corgo da Onça, Corgo do Mutum, e o Jacaré, o Roncador e os outros afluentes do nosso rio Água Limpa. Aqui nós estamos perto da cabeceira, eu tô aqui uns, ah, no máximo uns 4km da cabeceira dele, olha o tanto de água, né, agora você imagina aqui, daqui de casa, por dentro d'água, na aventura que a gente fez, até lá no nosso rancho, nós saímos daqui, né, porque aqui tem uma cachoeira, não tem como, é, cheia assim, tem como, né, mas quando ele, de jeito, ele fica perigoso fazer aventura, porque olha pra você ver a potência, ele é muito estreito, e as curvas muito poderosas, então, tem, tem galhadas, e se o barco pegar de lado e ele fazer assim, ó, vira a canoa, então, desse jeito aqui, a gente tem que respeitar a natureza, eu não tenho coragem de, é, encarar ele desse jeito aqui, ele tem que estar mais tranquilo, certo? Mas daqui, a tela no rancho dá 93km, agora você imagina o tanto de água que vai caindo aí dos afluentes dele, o tanto de água que tem lá no rancho, e, eu conversando com meu pai agora cedo, eu falei, pai, não tem como a gente ir pra acampar, mas, devido a correria, galera, eu vou ter que ir lá e voltar, pelo menos pra tirar, né, é, as nossas coisas lá do chão, porque, conforme for enchente, se chover, igual choveu essa noite, vai passar dentro do rancho a água, né, é normal dela passar 1,10m lá dentro do rancho, é normal dela passar, então, pra evitar de carregar a nossa geladeira, rodar o nosso rogão, o nosso tanquinho, eu vou dar um pulinho lá, e a gente aproveita e faz uma visita, tá bom? E a gente vê como é que tá as coisas lá. Liguei já pro proprietário da fazenda, comunicando ele, se eu poderia ir lá, ele autorizou, e ele falou, inclusive, falou, Ubi, você pode pegar as suas coisas lá, que você tá com medo de rodar, você pode pegar e colocar lá na minha casa, lá na sede, e quando você for, você já passa lá e pega e tá tranquilo, né? Então, eu tenho que agradecer também ao nosso amigo, né, por estar, é, nos possibilitando, né, não precisar de trazer aí, né, as coisas aqui pra cidade, vou colocar lá na sede, beleza? Então, bora lá pro rancho, bora ver como é que tá lá. Ei, galera, e eu vou falar uma coisa pra vocês, nós tá passando aqui, ó, e a água limpa tá acompanhando ali, ó, toda a bachada tá lagada, água demais, 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 então, vamos chegar aqui agora no rio, no diviso, pra vocês verem aqui, e o tempo vai lá pra vocês verem lá, como é que o trem tá preto, todo cinzentado aí, ó, vai cair água, garoto, vai cair água, e os morguinhos que descem aqui, ó, que caem na água limpa, tá tudo cheio, tudo cheio, olha aí, nós mostramos pra vocês ali, dá uma olhada aí no rio divisa, olha lá, lá embaixo lá, olha como é que o divisa tá aí, galera, nós passamos ali no palmeira, no molho a biscoito, tá tudo cheio, todas as bachadas estão lagadas, e eu tô achando que a água tá encostando, ou dentro do rancho, né, e o tempo, olha aí pra você ver, ó, olha lá, com a chuva, começou agora, vamos entrar na chuva agora aí, e é a água caindo, galera, graças a Deus, tá top, muitos anos que a gente não vê uma chuva desse jeito, no mês de novembro, aqui na nossa região, hein, vazio tudo cheio em novembro, né, então vamos lá, é galera, é chuva e lama, e eu, ganhei o presente do nosso amigo Ronan Lima, ele mandou pra nós um guinchinho, pra gente fazer uma adaptação, né, pra puxar barco, e se a gente atolar, puxar pelo rabicho, né, dá uma olhada aí pra vocês verem, deixa eu tirar uma coisa que tá na frente aqui, dá uma olhada aí pra vocês verem, a lamaceira, olha aí, e é facinho da gente pregar, ó, porque eu tô com reboque, e aí devido a correria, a gente, os trabalhos aí, a gente não conseguiu, ainda fazer esse projetinho, eu quero fazer, ele é um guinchinho desses, que eles, que esse pessoal off-road coloca na frente do carro, né, mas como aqui o nosso palio não dá pra gente fazer, dá, até que dá, só que eu tinha que mexer um pouco ali, fazer uma estrutura muito robusta, né, pra tá colocando, e aí eu ideei, fazer uma plataforminha, pra gente engatar no rabicho, que o rabicho desse carro aqui, foi nós que fabricou, e é muito resistente, se atolar, dá pra puxar pra trás, né, e aí a gente vira ele, manda de ré, e puxa pra lá, até passar o atoleiro, então, a gente não teve essa oportunidade ainda de fazer, mas logo nós vamos fazer esse projetinho, e eu tô vindo aqui, caçando os melhores lugares aqui, pensando, se eu tivesse com um guinchinho aqui, se der boró, dá pra gente acudir, né, mas, vamos ver, vamos rompendo aqui, e agora eu não mostro pra vocês, ó, agora a estrada deu uma melhorada, ó, dá uma assuntada aí, bora né, e aí, ó, Vamos lá. Pensa numa lama, mas nós fomos obrigado a parar aqui galera, porque nós estamos precisando de um lanche, olha aí para vocês verem, que maravilha, olha rapaz, tem bicho comendo aqui, olha, olha o tanto de bicho que está comendo aí, dizendo a minha esposa aqui, as mangas mais top é essas que dá no mato assim, então vamos pegar aqui, eu vi umas daqui, ele tem um pé de limão, tem um pé de jaca, certamente, olha, aqui tem umas baixinhas para pegar, ali tem mais outros pé de manga, olha que top, vai ter muito aqui, vamos pegar aqui, no chão também tem bastante, mas aí eu acho que aqui vai dar para pegar lá para você ver, tudo baixinho, dá para pegar, dá para pegar com a mão, deixa eu encher a sacola aqui, olha os guarda da fazenda aí ó, chegamos, agora é abrir a porteira e passar para dentro, eu pensei que essa água já era para estar por aqui sim, é, a enchente não chegou aqui ainda, ainda não, olha aí galera, mas está enchendo o trem rodando lá, ainda ela não chegou, não chegou, mas logo, logo ela vai chegar, vamos fazer uma marquinha aqui para a gente ver, se verdadeiramente ele está, se ele está enchendo mesmo, vamos ver se eu acho alguma coisinha aqui para nós enficar aqui, porque aí dá para nós ver se ele está subindo, um pouquinho, aí ó, e a água está bem turva, ela vai subindo hein, mas se continuar chovendo, logo está, um negocinho aqui ó, logo já vai estar, vai estar reto aqui, bora ali dar uma olhada como é que está no rancho ali, caiu uma gaia, quebrou dali ó, amor, até nasceu o trem dentro do rancho ó, olha aqui, nasceu os pezão de tento, olha aí galera, então nós vamos ter que tirar, levar essa geladeira, o fogão e o tanquinho, nós colocar no reboca ali para nós colocar lá na sede, para não rodar, olha aí, está tudo organizado, aqui esse trem ali, nós vamos, olha os morcegos, vamos dar uma organizada aqui, onde é que a altura que a água passa, que ela passa aqui, ela passa aqui mais ou menos aqui, um metro e vinte aqui ó, né, quase no pescocinho da Yasmin aqui sim, mais ou menos, ou, ou, aquela plantinha lá foi eu que plantei, foi? no pé de tento, eu plantei ahhh, você que plantou, foi eu, não, essa aí eu já não sei, mas eu acho que foi eu, olha aí galera, tá tudo sujo, hein amor, ainda tem água na torneira, caiu outra galha aqui, churrasqueira tá cheia d'água, caiu folha dentro e entupiu, vou colocar, tirar ela daí também, então é isso aí, então vamos almoçar né amor, mas cadê sua mãe? Maria? Você já fez o almoço Maria? Hã? Então traz aí, vamos almoçar, nós tá precisando de um almocinho né Yasmin? Hã? Hã? Então vamos descer essas cadeiras aqui pra nós limpar a mesa? Vai ter que dar uma boa varrida primeiro né? Não minha filha não, eu cheguei com varrida hoje não, vamos só limpar a mesa aqui pra nós almoçar. Aí galera, isso aí é porque nós vem cá só pra buscar, buscar esses trem aqui, levar ali pra sede, sabe? Mas nós vamos pegar e já vamos almoçar aqui, aí vai embora é de noite Yasmin? Ou é agorinha? Vai ter um bichinho. De noite. De noite? Aí galera, nós compramos um armitex, então o fogão nós não trouxe bujão, não trouxe as coisas, mas então agora nós vamos arrangar. Né Maria? Hã? Hã? É só curtir na paisagem aí. Então nós vamos fazer um almocinho aqui galera, e aí nós vamos bater um anzol aqui, pra ver se a gente pega um peixinho, né? Nós estamos no período de defesa, né? Entramos agora dia primeiro, entrou no período de defesa e vai até dia vinte e nove de março. Mas os peixes que não é aqui da nossa fauna aqui, né? Eles são peixes exóticos, né? Tilápia, é, é, tambaqui, é, se eu não me engano também a curvina, piranha preta, o tucunaré, são peixes que são permitidos o abate. Mas aqui, tanto faz, né? Pegar ou não pegar, nós vamos só jogar uns anzol aqui pra ver, é, pra mostrar pra vocês aí e aí a gente solta o peixe, né? Mas primeiro, vamos almoçar que nós tá precisando uma boia. Aí, galera, ó. Só o prazo de nós almoçar, ó. Notam que ele já subiu aí, ó. Tá vendo? A marquinha que eu fiz aí, ó. Aí, ó. Tá enchendo, mas enchendo rápido. Vamos pegar aqui, eu pus um banquinho aqui agora, fazer uns arremessos aqui, pra ver se vai sair um peixinho. Aô, galera, ó. Essa mulher minha, ela é petecada mesmo. Aí, já pegou um, rapaz. Ó, manda um bezinho, moço. Aí, galera, no período de defesa, como os peixes fazem ribação, é como é que eles ficam todo machucadinho, ó. Tanto isso aqui pode ser peixes maiores tentando predar, tá vendo? Todo ralado, tá vendo? E tá subida deles também, né? Deixa ele aqui, recuperando. Como é que ele fica? O desgaste é muito grande, tá vendo? O muco dele, não deixa ele desligar. Ele foi tentado predado, ser predado, ó. Olha lá, meu filho. Prontinho? Vai embora, garoto. O sistema é bruto. A luta pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência. Olha o sinal da enchente. Olha aí, pra vocês verem. Eu acho uma rodando aí. A água subiu mais um pouco. Pegou peixe aí, mulher? Não. Não. Olha aí, galera, olha o tanto que já subiu. Vendo aí? Só esse prazinho, ó. Olha o tanto que ele veio pra cá, ó. E tá rodando aí. Só que o peixe, galera, quando o rio tá enchendo desse jeito, vem muito alimento e ele tá subindo. Ele não quer nem saber de comer. Passa aí em cima do anzol, né, amor? Passa em cima aí, ó. Mas não pega, não pega. Isso é natural, né? Mas é isso aí, ó. As mulheres tá aqui na expectativa tentando ver se sente a emoção de fisgar um. E eu tô aqui ideando um negócio aqui, galera. Acho que vai dar certo. Qual que é a minha ideia? Eu fui ali no pasto. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô pensando o seguinte, tá vendo essa mesa aqui? Essa mesa aqui eu ia amarrar ela aqui pra ela não rodar. Porque ela não roda porque ela é toda de ferro. Só que ela é uma plataforma. O que que eu tô pensando? Tô pensando de colocar uma linha aqui e a outra aqui. E colocar a mesa em cima, né? Colocar em cima dessas duas travas que eu vou colocar. E colocar a geladeira, o tanquinho e o fogão em cima dela e amarrar. Né? Vou colocar aqui, ó. Eu já peguei aqui porque isso daqui é pregado, ó. Isso aqui não sai. Tá vendo? Isso aqui é tudo pregado. Tá tudo amarradinho. Aqui eu coloquei tudo no gancho. A água não passa mais do que isso aqui, galera, ó. No máximo. Máximo. É no máximo isso daqui, né? Normalmente ela só banha aqui. Mas se for uma enchente bruta, ela só vem até aqui. Por quê? Porque aqui, ó. Ela abre pra dentro do pasto lá, ó. Né? Ela transborda pros dois lados no pasto. Então ela nivela nessa altura aí. Nós nunca viu ela mais do que isso aí. Então aqui, ó. Tá tudo seguro. E eu tô pensando em colocar essas duas travas aqui. E colocar aquela mesa lá. E aí a gente vai e coloca... Porque é só esses três aqui que a gente tem que tirar do chão, ó. Né? O fogão pra ele não entupir. O fogão não rodaria, mas... Pra ele não entupir com areia e tudo, né? Nós já perdemos o fogão aqui dessa forma. E... A geladeira também. Até que não tinha tanta importância. Mas enche de areia. Mas aí nós vamos subir. Eu acho que eu vou usar essa estratégia. Deixa eu comer uma bananinha aqui. Porque o sistema tá bruto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que eu fui ali no pasto. Que aí... E cortei essa... Essa linha aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei o machado e cortei essa linha aqui. De... De brejaúba. Tá vendo? Eu acho que ela vai dar. Pra mim colocar ali, ó. Então vamos lá buscar a outra lá. Que ali no pasto ali, ó. Tem muitas moitas, né? Eles arrancam com o trator. Pra limpar o pasto. Mas não adianta. Elas brotam, né? E aí... Pra nós vai ser útil, né? Eu podia tirar aqui. Aqui tem muita, ó. Tem várias. Tá vendo? Mas vamos tirar no pasto. Que no pasto... Todo jeito eles limpam, né? E aqui... Aqui é... Daqui pra cá... É... É área de proteção permanente, né? Então... Nós vamos no pasto. Agora eu vou... Passar o facão aqui. Tirando esses espinhos dela aqui. Pra evitar da gente machucar. Né? Às vezes nem precisava, mas... Tô fazendo nada. Vamos tentar aqui... Fazer uma limpeza nelas aqui. Aí galerinha. Já coloquei os dois talos de tucum aí. E agora vamos colocar essa mesa em cima ali. Pra ver se... A gente consegue já colocar... As coisas aí em cima. Vai ficar meio alto, né? Mas vamos ver se vai dar certo. Aí galera. Fui mudando ela... Um passo aqui. Pus aqui. Ergui ela arrastando. Pus ela lá em cima. Agora eu marrei a corda aqui, ó. Marrei num canto aqui. No outro canto aqui. No outro canto lá. E agora eu vou juntar... As quatro cordas lá em cima. E vou passar lá na comunheira. Lá assim. Pra mim... Suspender ela. Pra pôr ela aqui em cima. Pensa nas mulheres fortes, galera. Juntou o gado na corda aí, ó. Fala que eu não morri debaixo aqui. Pra perder ela até lá em cima, não. Olha aí galera, ó. Colocou lá. Passou lá em cima. Tá amarrado aí, ó. Agora eu vou pegar e pôr... A mesa aqui em cima aqui. Pra gente colocar o fogão e o tanquinho. Aí galera, ó. 100%. Né? A... A da comunheira lá tá passada lá. Segurando a geladeira tanto pra cima. E agora eu passei essa corda aqui. Marrando os três lá, ó. Ficou sensacional. E fica fácil, né galera. Tando aqui já é mais fácil. Aí é só a gente descer e depois subir. Não precisa de ir lá na sede pra tá buscando, né. E aqui agora tá livre pra água. Passar e banhar o rancho aqui à vontade, né. Tudo tranquilo. Aqui agora só depois nós só subir essas mesas. E aqui já tá tudo organizado. É aqui não? É, o papai já tá indo. Olha aí galera. Aquele pauzinho que eu pus. Ó. E até tem inclinado aqui que a água tá passando. E olha o tanto que subiu galera, ó. Vinte e dois. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Uns vinte e sete centímetros. Que ele subiu assim, ó. Né? É muita água. Ó. Vinte e sete centímetros. Que ele subiu pra cá, né. Assim ele deve ter subido. Nove centímetros. Quase dez centímetros, né. Mas daqui até do lado de lá. Ai ai. Daqui pra cima aí. É muita água galera. É muita, muita água. Vamos lavar a mãozinha aqui pra nós lanchar, meu bem. Vamos. Aqui é bom, ó. Que aí tem a graminha. Não é pra pisar na graminha aqui, ó. E lavar a mãozinha aqui, ó. Tranquilo. Ó a aranha aqui. Anda por cima da água, rapaz. Ó. Mergulha também, mo. Moço. Olha lá. Ela tá mergulhada. Cadê ela? Ela tá mergulhada bem liazinha, ó. Olha ela lá mergulhada lá, ó. Deixa eu dar um zoom nela lá. Pera aí. Deixa eu jogar a mão. Galera, ela tá mergulhada até agora. Que que é isso, Yasmin? Tá vendo esse trenzinho aqui? Uhum. É ela. Tá lá no fundo. Ela mergulha. Mergulha. Primeira vez que eu vejo um negócio desse, galera. Primeira vez também, minha. Não mexe não, mexe não, pra nós ver o tempo que ela vai ficar aí. Olha ela lá no fundo mergulhada, galera. Que top, moço. Que top. A primeira vez. Eu nunca vi isso. Primeira vez mesmo. Não, não pisei não, pisei não, que se você ficar mexendo aí ela vai demorar subir, que aí ela vai achar que nós estamos aqui por aqui ainda. Olha o fiotinho dela aí. Aqui tem o fiotinho dela. Olha aqui. Por cima aí o fiotinho dela. Meu Deus do céu. E ela tá lá no fundo, galera. Não sobe, não. Rapaz, que ela vai buscar um insetinho pequenininho lá pra trazer pro filhotinho dela. É isso aí, minha filha, sabe o que que é? Defesa. Se o predador vier, ela... Só que aqui ela tá correndo um sério risco, né, de um peixe comer ela. Pronto, galera. Eu fiquei admirado dela. Dela... Aqui, outra aqui. Ó, ó, ó. Olha lá, olha lá. Tem várias, galera. Olha lá, saiu no seco, ó. E eu fiquei de cara da aranha andar por cima da água. E agora ela mergulhar lá e não sobe. Gente, não mexem não, mamão. E não sobe não. Tá lá. É doido. Lá no fundo, ó. Lá, aquele negocinho lá, ó. Uhum. Ó, mais uma. Subiu, galera. Galera. Galera, eu vou falar a coisa pra você. Ela ficou aí uns três minutos mergulhada. Olha aí. Quer ver? Vamos ver se ela vai mergulhar de novo. Mergulhou de novo, ó. Sumiu. Olha lá. Cadê? Ó. Foi lá pro fundo, galera, ó. Que que... Olha o tanto de filhinho que ela tem que... Moço, mas tem aranhinha, menino. Olha o tanto. Olha o tanto. Ó, ó. Tudo aranha, ó. Que que é isso? Primeira vez que eu vejo. Eu também. Minha filha, ó. Tá cheio de formiga aí. Você já lavou a mãozinha? Sim. Então vamos lá lanchar. Galera, já são 18h38. Então tiramos tudo. Colocamos aqui em cima aqui, ó. Né? Veladeiro, tanquinho, fogão. Uma vasilhinha aqui. Tava mais embaixo aqui. Que tinha perigo de rodar, né? Não tivemos tempo de dar aquela famosa faxina que vocês são acostumados a ver aí. Limpeza do rancho, né? Porque aqui foi na correria mesmo. Mas tá aí, né? A nossa preocupação. A vontade era que voltássemos aqui o mais rápido possível. Mas devido aos trabalhos não tá tendo jeito de vir. A gente veio na correria mesmo, né? Aproveitei e piquei aquela gala que tinha quebrado aqui. Já ficou ali de lenha, né? Não pegaram peixe. Só foi aquele mandubézinho. O peixe não tá comendo, né? Mas o rio tá enchendo absurdo. Vamos aqui no toquinho aqui pra vocês verem. Que eu enfinquei. Tampoela. Tá só uma pontinha mesmo fora d'água, ó. Certo? Ó. Ó o tanto aí que encheu. Onde a água já tá aqui, ó. E enchendo. Rápido, mais rápido mesmo. A gente tá vendo muita coisa rodando aí. Minha graminha que a gente chegou. Ela tava de fora. Já tá ali. Quase toda tampada. No ranchinho lá, ó. Né? Na coberturinha nossa. Ela tá quase encostando nas folhas. E ele lá vai subindo, né? A enchente que tá lá no fundo de casa ainda não chegou aqui. Que são daqui lá por dentro d'água. Nós mediu pelo GPS. Deu 93 km, né? Então, ela vai chegar aqui na madrugada ou amanhã, né? Mas é isso aí. Foi bom aqui visitar o ranchinho. Viemos depois do almoço, né? Sim. Praticamente depois do almoço, né? Chegamos aqui meio dia e pouquinho. Quase uma hora. Mas deu pra tirar a preocupação nossa. Colocamos tudo pra cima ali. E agora... Vamos voltar. Vamos pegar a estrada aí. Embora. Trouxemos a carreta aqui pra... Talvez levar as coisas, né? Ou deixar ali na sede. Mas ela veio só pra passear mesmo. Ela vai voltando vazia aí. Então bora nessa, galera. Galera. O rio tá pra lá daquela árvore lá. Dá uns... Uns 250, 300 metros de água. Longe da água. Olha quem tá cá em cima. É brincadeira ou não? Ele deve tá caçando uma represa. Né? Mas eu vou falar a coisa pra você, meu filho. É pra lá, ó. A represa... Pra cá tá longe. É pra lá. Ali tem um lago. Pra ali. E pra cá é o rio. Se você tá vindo pra cá... Você tá longe da água, meu filho. Longe, mas longe mesmo. Se quiser que eu te ensine a estrada, é só você pegar esse limpo aí. Aí... Meu brother. Rapaz. Não precisa falar duas vezes não, né? Pega essa estrada aí que você vai lá... Dá lá dentro do rim, viu? É... Ele sabe, galera. Ele sabe que é pra lá. Porque ele tá vindo de lá. Mas pra cá... Tá longe pelo arrumar a água, hein? Longe, mas longe mesmo. É... 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 É...